Se você viu algo desse que eu sei, para me montar como eu construí-lo há um ano e meio agora, em avril de 2010, em voltando de um viaje a Bani. Há três ou quatro anos que eu queria ir à Bani, era uma espécie de rêve, e eu não ia para, porque eu não tinha razão. Eu não tinha alguém para ir. Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro. Não era o momento. Não era o momento, seria sempre mais tarde, etc. E isso aconteceu com a minha vida. Então, eu fui embora. Eu fui embora. Eu fui embora. Eu fui embora. E em voltando de tudo isso, dois ou três meses mais tarde, eu me disse que era hora de começar a fazer isso. como essa, porque se dizer, de novo, de novo, de novo, de novo, não avamos, não faz nada. E se eu vivo isso, agora é agora. Então, foi quase instantâneo ao retorno, eu tinha feito um pouco de papel e me disse o que você quer fazer, Julien? A fim de ano, o que você quer fazer? Eu escrevi 5, 6 coisas. Depois, eu escrevi 5 outros. Depois, eu escrevi 10 outros. Eu me disse que você não tinha tempo na fim de ano, então escrevi o que você quer fazer na sua vida. E eu escrevi 50. E eu me encontrei com uma lista assez longa. A época, eu me disse que era uma lista de magia, eu vou guardar essa lista de magia. E então, o live list, porque o marketing é assim, eu estava chamando o site de magia. Eu estava chamando o site de magia.fr. Então, o negócio é assim. E com o recul, o fato de notar tudo o que eu queria fazer em uma lista em papel, foi realmente um changeão na minha vida. Porque, de uma parte, isso me criou o que eu queria fazer, o que não estava o caso antes. E, de outra parte, isso me engajou a fazer o que eu queria fazer. Eu me disse que agora você está escrito. Eu te disse que eu quero fazer. Então, se você não faz isso, você não faz isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Eu me esqueci. E, o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, para mim, ele é mais um conceito. Não é mais que eu escrevi meus rêves sobre uma lista e fiz meus rêves, é realmente uma forma de ver a vida e conceber a vida. Em geral, se você olhar o mundo ao redor de você, as pessoas estão em uma lógica onde eles dizem, que eu trabalho, que eu trabalho dur, que eu trabalho economizar, que eu faço coisas, e, depois, em 10 anos, eu sei que tem coisas que me pergunte, ou, talvez, em 20 anos, ou talvez, em 20 anos, ou, talvez, em 20 anos, ou, talvez, na retrasse. No tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, porque eu vou viver o tempo que eu amo. E tem pessoas que vão fugir da isso, e tentando, e tentando, e tentando, e dizer que não é o momento. E eu tenho tempo para entrar na minha vida, porque você tem vida agora. Quando você é jovem, você tem vida quando você quiser, mas você tem vida toda a sua vida. E se você não a vida toda a sua vida, ou seja, cada segundo, cada minuto que você perdeu, cada dia que você perdeu, você perdeu. Então, você não aparece com você. Se você não viveu da sua vida toda a sua vida, se amanhã, tem um bus que você vai na rua, e aí, não há mais nada. Então, você está realmente tornando uma filosofia de se dizer, que é a eu de escolher que eu quero realizar a URF, é a eu de escolher que é agora, e eu não tenho tempo, e não tenho tempo, e dizer que isso vai acontecer um dia, é tudo de suite.